As matérias orçamentárias fundamentais para o governo estão na pauta do Congresso Nacional nesta semana. Amanhã, senadores e deputados retomam a votação do projeto que altera a meta de superávit primário do governo neste ano. Os detalhes com a repórter Glauciene Lara. O texto permite abater da meta do superávit primário o valor dos investimentos e desonerações fiscais. Na semana passada, os parlamentares tentaram votar o projeto na terça, mas a sessão foi suspensa por manifestações e retomada no dia seguinte. Só na madrugada de quinta-feira, apesar da obstrução dos parlamentares oposicionistas, o Congresso aprovou o texto principal depois de quase 19 horas reunido. Mas faltou votar uma emenda. O relator, senador Romero Juca, acredita que a votação da emenda nesta terça será rápida. A oposição promete continuar a obstruir. Além da proposta que altera a meta de superávit primário, a pauta tem 31 projetos que liberam créditos para ministérios e estatais. A sessão do Congresso está marcada para começar ao meio-dia.